Os dois são gênios incontestáveis capazes de inventar tecnologias que os outros nem imaginam que existem. Os dois se protegem com armaduras super poderosas que voam, disparam rajadas, tem uma série de sensores, tipo pacotes completos. Só que um usa tudo isso para o mal e o outro usa tudo isso para o bem. Eles são Victor Von Doom e Tony Stark. Quando eles se encontram, poxa, até sei faísca né, literalmente. Ainda assim, mesmo em lados opostos, quando a necessidade surge, eles se tornam aliados. Existe um respeito mútuo entre os dois provavelmente porque são muito parecidos, mas o povo quer saber. Chega de papo! O povo quer ver o circo pegando fogo. Qual dos dois tem a melhor armadura? A minha resposta definitiva está aqui, nesse vídeo. Todo brasileiro tem futebol no DNA, sabe disso, ou não é? Você tem o teu time do coração, ou não tem? Então se liga nessa dica, tá? OneFootball. Esse app vai revolucionar a forma de você acompanhar os melhores campeonatos brasileiros e mundiais, ok? Como assim, Peter? Olha, o app traz notícias, estatísticas, resultados em tempo real e você ainda pode acompanhar o campeonato alemão ao vivo e de graça, esteja onde você estiver. Não precisa de login, nem informações de pagamento, nada. É só baixar o app e assistir aí agora. Saca só, vamos lá. Instala o app, clica na aba jogos, depois escolhe a partida que você quiser e clica em assistir. Pronto. Em menos de 10 segundos você está on assistindo o teu jogo lá. Curtiu? Então vem no link que eu deixei de presente pra você aqui embaixo, valeu. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Ah, eu tô tirando uma copa e dormindo de ferro, só que do mal. Epa, epa, epa. Muita calma nessa hora. Vitor Von Doom surgiu em Fantastic Four nº5, ou seja, na quinta edição da revista do Quarteto Fantástico já aparecia aquele que sem dúvida nenhuma é o maior vilão do grupo, talvez o maior da Marvel toda, ok? Essa revista, pra vocês terem noção, saiu originalmente em julho de 1962. Praticamente um ano depois, em março de 1963, Stan Lee e Jack Kirby repetiam a ideia de um cara de armadura e traziam a primeira aparição do Homem de Ferro. Os fãs perceberam as semelhanças, claro que eles iam perceber, e os dois personagens já se confrontaram várias vezes, tá? Ainda assim, por mais óbvio que poderia ser, um não é o arco inimigo do outro. Por que isso? A resposta é clara, a armadura do Doutor de China dá de 10 a 0 na do Homem de Ferro, e eu vou provar. Mas antes me responde aqui embaixo. Você gostaria muito de ver um Vitor Von Doom, Doutor de China, arrepiando no semi? Mas um bacana demais? Quem que seria o ator pra você? E você acha que ele tem peso pra ser o principal vilão da fase 4 da Marvel? Porra, acho que tem, mas eu quero ver o teu comentário, comenta aqui embaixo, vamos lá. É muito fácil imaginar que o Homem de Ferro é mais poderoso que o Doutor de China, é muito fácil. Primeiro porque ele é um herói, então a gente pensa, pô, o cara é mais poderoso? Por ser um herói ele aparece muito mais vezes pro público, tem muito mais oportunidade de mostrar os feitos dele? Afinal, o Homem de Ferro tem revista mensal nos Estados Unidos? O Doutor de China não tem. Em segundo lugar, porra, virou mexeu, o Homem de Ferro tá de visão nova. Isso faz parte da personalidade do Tony Stark, que tá sempre procurando aprimorar não só os recursos do Homem de Ferro, mas também o design dele, então, pô, o cara tá sempre casca grossa, né? Por fora, a armadura do Homem de Ferro é sempre uma formossura, é um primor de design, tipo na moda, sempre moderna, elegante. Deve ser até cheirosa aquele ferro lá, sei lá. Sabe aquele cheirinho de carro novo? Tu pensa aquele cheirinho de carro novo por dentro, com aquele estofadinho dentro, pô, deve ser gostoso, ar condicionado lá dentro. Você pensa nesse personagem, você sabe que ele parece avançado, que ele tá na frente, tipo, não adianta, pode vir qualquer personagem do futuro, ele tá na frente daquele personagem. As décadas vão passando e os desenhos vão criando um visual que acompanha os tempos, não é verdade? Com o Doutor Destino, não. O visual do vilão é praticamente o mesmo desde os anos 60. O Homem de Ferro é o doutor visual moderninho, dourado e vermelho já na quinta história. Ele foi aquela lata de sardinha tosca só nos primeiros números, ok? Que negócio cinza lá, bisonho. Depois virou um modelo quase anatômico, pô, lindíssimo. Tipo o Porsche das armaduras. Mas o Doutor Destino manteve a mesma aparência sempre. Esse aqui, pra ele não existe esse negócio de moda, desfile, ele não quer entrar em passarela. E isso também é proposital. Ele tem um visual que lembra a Idade Média, uma armadura medieval. Ele usa capa, ele usa capuz de pano por cima, porque ele é sinistro, ele é um monarca. Não é um CEO de tecnologia, tá? Você olha pra ele e imagina, porra, cheiro de mofo, não é mesmo? O cara tá fedendo ali, não usa nada. Ele não tem essas vaidades que o Tony Stark tem? Ele curte aquele visual clássico e, porra, e aí de quem reclamar, pá? Porra, tá ferrado. Você sabe que o cara é cascadroso, vai reclamar dele. Só que por dentro é outra coisa. A armadura do Doutor Destino, por dentro, é tão sofisticada quanto a armadura mais moderna do Tony Stark. Canonicamente, os dois têm o mesmo nível de inteligência, tá? Eles só perdem pro Reed Richards, mas são praticamente iguais. Ou seja, as duas armaduras têm tecnologias equivalentes, resistências e capacidade de destruição também praticamente iguais. As duas armaduras amplificam a força do usuário ao nível extremo. Dão capacidade de voo, sobrevivem a condições ambientais extremas, tem armamento pesado e uma resistência absurda. Tudo ali, no mesmo nível. Ah, Peter, mas você disse que a armadura do Doutor Destino é melhor e agora regou, dizendo que não é igual. Igual não. Praticamente igual em termos de tecnologia. Mas a gente tem que lembrar que Vitor Von Duh não é somente um gênio da tecnologia. Ele é um feiticeiro, um mestre das armas místicas fortemente qualificado, que vem logo abaixo do nível de conhecimento do Doutor Estranho. É nesse patamar, você sabia disso? Ele poderia ser tranquilamente o mestre supremo da feitiçaria no planeta Terra. Só que ele é do mal e ninguém escolhe ele, então só pra você ter noção. Então os componentes da armadura foram construídos numa forja mística no Tibete. O bagulho pode ser feito de titânio ultra resistente, com bateria nuclear, inteligência artificial, placa RTX, luz RGB e escambol, beleza. Mas também tem magia envolvida, você sabia dessa? A armadura foi montada de uma forma que ela amplifica as capacidades místicas do próprio Vitor Von Duh, além de conterem vários encantamentos de proteção. É corpo fechado aquilo ali, galera. Com essa armadura, o Vitor Von Duh consegue disparar rajadas de energia místicas, concentradas e tem uma capacidade impressionante de regeneração. Além disso, ele consegue viajar para outras dimensões e interagir com entidades cósmicas. O Tony Stark não consegue fazer isso aí, sacou? Viajar entre dimensões, falar com entidades cósmicas? Não consegue, só com a armadura não dá. A armadura do Tostino também tem uma ligação direta com a plataforma de viagem temporal que ele usa, mas aí já é tecnologia mesmo. Olha isso, cara, viaja no tempo. Ah, Peter, mas o Homem de Ferro sempre está preparado, tem armaduras mais fortes que as do dia a dia. Isso aí é verdade, beleza. Só que é muita ingenuidade você achar que o Vitor Von Duh também não tem preparo. Você acha que só tem preparo Batman e Homem de Ferro, né? Só isso, não existe mais nenhum personagem com preparo. Pô, para com isso. O cara governa um país inteiro, é um tirano de um país. Tirano não, todo mundo ama ele, né, do país. Bom, então sim, então ele atirando. Mas enfim, ele comanda o exército. É tanto preparo que é muito difícil ver o Vitor Von Duh tendo que sair no braço com alguém. Tu acha que ele vai em boteco passar na porrada com alguém? Não vai. Quando você consegue derrotar o Doutor Tostino, você descobre que era um robô fingindo ser ele, olha isso. É sempre assim, você sempre está batendo e saindo na porrada e tal, arranca a cabeça, tem uns fios aqui. Ah, caramba, é um avatar dele, é sempre assim. O cara está lá, meu irmão está tomando um conhaquezinho no palácio dele, tranquilo. Bom, se isso para você não é preparo, eu não sei o que é. Vitor Von Duh combina a genialidade do Stark com a malandragem do Doutor Estranho. Ele é capaz de usar a inteligência para passar a perna em deuses. Então o meu veredito é claro, a armadura do Doutor Tostino é superior. Mas agora eu quero saber a sua opinião, você concorda? Você discorda? Você pensa em alguma armadura melhor, ainda na Marvel, no ADC? Escreve nos comentários, quero só que você lembre, para mim não tem como comparar tecnologia com tecnologia, sendo que uma tecnologia tem magia junto, não dá para comparar, ok? Então você coloca aqui embaixo nos comentários, estou lendo tudo, eu sou onileitor, hein? E não esquece, deixei o link do app do OneFootball aqui embaixo, para você já começar a assistir futebol hoje, de graça, aqui embaixo, não esquece. Agora não sai sem se inscrever nesse vídeo, faça isso, fica com a sua inscrição aqui, mas a inscrição para a gente não adianta sem o sininho. Por quê? Porque o YouTube não notifica. Então você fica aqui e esquece que está aqui, e nunca mais na história recebe um aviso do YouTube dizendo que chegou um vídeo aqui. Então para você esse canal já morreu, não existe mais, não estava produzindo vídeo, não é assim, a gente não para, todos os dias, 3 vídeos, trazendo para você o que está acontecendo na cultura pop mundial, de verdade, quem lê quadrinho, ok? Obrigado de coração, até o próximo vídeo, valeu, fui! E aí